Três crimes. Três mortes em locais e datas diferentes, mas com uma coisa em comum. Segundo testemunhas, os espíritos das três vítimas vão se comunicar com os vivos. Eles foram unidos pela mesma causa, que seria provar a imortalidade da alma, provar a continuidade da vida, conforme eles provaram através da psicografia. Os espíritos entram em contato com Chico Xavier, o maior médium brasileiro. A psicografia é a ponte, que serve àqueles que estão do lado de lá, para que eles se comuniquem com aqueles que estão do lado de cá. Eles tiveram uma missão muito importante, porque quando os réus são absolvidos pela notícia que eles trazem, isso é uma missão interessante. Parece que alguns peritos, sem serem avisados de que o que estava a apurar era a validade da psicografia, atestaram a validade de determinados textos como promanando do punho da pessoa já falecida. Vai ficar para sempre nos anais da história mundial, não só do espiritualismo, como na parte jurídica. Porque a carta psicografada para o Chico Xavier foi o primeiro documento admitido no Tribunal do Júri, e que serviu de prova. A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Hoje você vai conhecer uma história em que a justiça se fez de forma em comum. Dentro da série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil, Linha Direta e Justiça mostra três casos em que cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier, com mensagens das vítimas, foram aceitas como prova pela justiça. A partir daí, três acusados de assassinato ficaram livres da prisão. Sobre o destino dos réus, Chico Xavier diz, receba as mensagens, mas se a justiça cata as cartas como provas, não foi a meu pedido. Chico Xavier vivia na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Ele morreu há dois anos e psicografou mais de 450 livros, traduzidos em 15 idiomas. Chico Xavier é um dos maiores fenômenos paranormais do mundo. As cartas psicografadas por ele, que mudaram as decisões da justiça, ganharam as páginas de jornais dos Estados Unidos e da Inglaterra. Chico atraía multidões em busca de contatos com os mortos. A venda dos livros publicados por ele sustentava asilos e orfanatos. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é amar sem esperar ser amado. Antes de morrer, ele pediu para que não doassem seus órgãos e disse, Dei minha vida para todos, para encarnados e desencarnados. Acho que tenho direito, na minha morte, de levar ao menos o meu corpo inteiro para mim. Chico Xavier morreu exatamente num dia em que o Brasil estava feliz e em paz. E realmente foi quando o Brasil tornou-se pentacampeão. Ele ainda perguntou o resultado, não assistiu o jogo. E tinha certeza que o Brasil iria ganhar. O Chico, através de seu trabalho de psicografia, ele é alvo de estudos científicos. O Chico, através de seu comportamento vivificado durante a sua trajetória terrena, ele sintetiza a filosofia espírita, através de toda a sua atuação, entrega do seu trabalho imenso social. Essa pessoa passou metade ou mais da metade de sua vida dentro desta missão que está aí. Se dedicando, né? O alcance de cada um para que a passagem dele por esta terra como exemplo de amor seja pelo menos um pequeno exemplo do que seja a presença de Deus. É engraçado, eu estou falando para vocês dele agora nesse momento e parece que eu tenho a sensação de que ele anda por aqui, sabe? É até estranho, as pessoas devem... Não sei como é que vão interpretar isso da minha parte. A história de Henrique Emanuel Gregores Henrique, como quase todo jovem goiano, tem uma mania perigosa, sempre anda armado. Preocupado com o roubo de material na obra da casa que está construindo, Henrique contrata um vigia. Eu sei, fica de olho aí, hein? Aparentemente, ele era um cara que, ah, eu encaro, eu topo tudo e tal, mas não era nada, não era de briga, não era em nada. Dias depois, Henrique é apresentado a um empresário. Henrique. Oi, João. Deixa eu apresentar, João França. Como vai? João Batista França. Muito prazer. Henrique Gregores. É uma pessoa mais velha, agradável, uma pessoa muito agradável, que a gente gostava, né? Mas o Henrique teve contato com ele, assim, pouquíssimas vezes. A semana até puxaram lá no trabalho. Apesar da diferença de idade, Henrique e França se dão bem. Eu tenho uma vida mais ou menos. Agora você, como é que um cara casado com você consegue ter uma vida como essa? Eu sou casado, mas eu não sou castrado, né? Hum, Henrique, eu não entendo você, rapaz. O cara é tão novo assim, cheio de preocupação. Hum, eu quero o melhor pra minha família. Agora essa obra lá em casa tava dando uma dor de cabeça. Fico com medo de ser roubado. Ué, você não contratou um vigia? Contratei, deu até minha arma pra ele. Hum, você não me consegue um revólver, não? Um revólver? Pode deixar. Deixa que eu te arranjo um. Em 10 de fevereiro de 1976, Henrique e o amigo combinaram de fazer um programa com duas mulheres. O amigo João Pontes também é chamado para o programa. Você não quer vir com a gente? A Tânia, a irmã de mais uma milha. Cara, não são nem quatro horas da tarde. Hoje não vai dar mesmo. Ele recusa o convite. É uma pena, mas hoje não vai dar. Tinha uma boate aqui em Goiânia que eu não me recordo o nome. Eles traziam uma bailarina e aproveitavam e relacionavam com a gente. A gente era moleque, ficava encantado com aquilo, né? Vai lá em casa, dançava pra casa. Henrique, França e as duas mulheres se divertem no motel. Veja o anel de brilhante, diz que ele é muito rico aí. O anel de brilhante também não, né, Henrique? Não, não, mas eu só quero um beijo. Henrique, me sorria. E aí, França, essa tua rainha não tá com nada. Eu vou fazer uma revolução. Eu vou trocar essa rainha aqui por essa generosidade aqui. Pra fazer uma revolução, a gente precisa de uma arma, né? Você me prometeu uma arma. Cadê a minha arma? Eu prometi? Prometi. Bom, tá lá no carro. Tá lá pegado. Não, não, gente, peraí. Deixa esse negócio de arma pra lá, vem cá. Ó, a planinha tá certa. A gente vai fazer um show especial pra você. Nada disso, vamos fazer o que a gente quiser. Você não vai pegar a arma, França. Senta aí. Aí o cara saiu, pegou, entrou no quarto com a arma, já tinha bebido um pouco, né, o bastante, e tirou as balas da arma e falou, tá aqui a arma. E aqui, ó. Tá bom? Trouxe uma surpresa aqui pra gente, olha só que maravilha. Você conhece aquela brincadeira chamada roleta russa? Eu sempre te disse várias vezes, várias. Não, você é muito menino pra isso, garoto. Não, não, cara. Eu tô falando sério. Eu não vou fechar, eu não vou fechar. Você é chave de um recorte, você mora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você não precisa se preocupar. Olha a surpresa que eu trouxe pra você. Não, cara, não. Olha aqui, atira, rapaz. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não vou obrigar com você. Não, não. Não tem brincadeira. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ele não deu uma palavra, só escorregou na cama. Foi aquele alvoroço lá na hora e correram com ele para o hospital e quando ele veio, ia falecer. O caso foi registrado pela polícia como homicídio culposo. Ou seja, ao atirar, o amigo de Henrique não teve a intenção de matar. O responsável pelo julgamento era este homem, o juiz Orimar de Bastos. Um amigo do juiz fez um pedido. Ele não pediu para que absolvesse ou condenasse. Se me olha com carinho, porque o João França está sofrendo demais nesse caso. Então eu fui para o Flora, em Piracanjuba. Fiquei sozinho lá com a minha máquina e comecei a bater a sentença. Eu lembro bem que em Piracanjuba tinha um relógio que batia as horas e a gente ouvia a cidade toda. Orimar está na terceira folha, quando o relógio marca nove horas. A partir desse instante, algo estranho acontece. A partir desse instante, algo estranho acontece. O que é isso? 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 Eu não me senti como se tivesse essa incorporação, mas que houve algo sobrenatural, alguma coisa que aconteceu, aconteceu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem está aí? O que é isso? 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 Eu agradeço? O que é isso? 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 O que é isso, rapaz? Que besteira. Daqui uns dias teu pai vai estar numa boa com você de novo. Sei não. Ele ficou muito magoado. Isso passa, cara. Esquece. Maurício, hoje tem uma festa pra gente ir, cara. E eu tô sabendo que a Erika vai tá lá. Jura? Uhum. Rapaz que é até nervoso. Dá um cigarro, Zé. Eu preciso de um cigarro. Não, eu não tenho não, cara. Meu acabou. Um jeito pra você atacar a pasta do Dalmatias, né? Tem sempre um cigarro aqui dentro. Achou? Não. Mas achei isso aqui. Brinca com isso não, Maurício. Agora você vai ter que me dar um cigarro. Ou então eu te mato. Para com isso, Maurício. A gente se encontra no além. Eu não tô achando a menor graça. E meu pai não gosta que mexa nas coisas dele. Dá isso aqui que eu vou guardar. Tudo bem. Vou pedir um cigarro pra sua mãe. Aí eu saio pra cozinha. Eu tomei o revólver dele pra guardar, só que eu não guardei o revólver. Pá! Pá! Quer um cigarro, Zé? Quero não. Pá! 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 Mária! Pá! 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 Pra comigo, professor! Pá! É um cigarro que é o da boca dele. Ele só pôs a mão aqui, assim, e me atirou. Maurício já chegou morto ao hospital. O pai de José Divino, que era oficial de justiça, foi quem avisou a família de Maurício. Logo depois, ele escondeu o filho para evitar o flagrante. José Divino, assassino confesso, só se apresentou à polícia quatro dias depois. Em terceira hora, ele foi preso pelo crime que ele cometeu, porque até então nós achávamos que ele era um criminoso. No próximo bloco. Os pais de Maurício procuram Chico Xavier em busca de consolo e recebem uma mensagem.